Música Eleições para a direção do Hospital Universitário 2018 Em entrevista à TV UEL, o candidato diretor superintendente do HU, o enfermeiro Percival Vitorino Guimarães falou das propostas da chapa Dialogar para Construir. A votação será amanhã dia 24 de maio. Candidato, por que a chapa Dialogar para Construir quer administrar o Hospital Universitário? Bom, nós acreditamos numa gestão participativa, numa gestão que ela possa ser realmente bem homogênea Nós queremos horizontalizar as relações, os relacionamentos, acabar com certos tipos de relações verticalizadas Nós acreditamos que, com competência, com unidade e com unicidade, nós conseguimos fazer uma gestão humanizada uma gestão capacitada, uma gestão participativa e que ela pode estar contemplando não somente aquela comunidade externa que nos procura, aquela comunidade externa que precisa do nosso serviço mas também um olhar diferenciado para a comunidade interna uma comunidade que nós formados pelos servidores, pelos alunos, pelos docentes toda essa gama de pessoas que estão aqui e que também prestam um serviço de qualidade para o nosso hospital Nós precisamos ter um olhar diferenciado para essa classe, para essa categoria Nós precisamos ter um olhar diferenciado para cada classe que compõe esse complexo CCS, HU e Hospital de Clínicas ou AEHU, para que nós possamos, consequentemente, fornecer uma qualidade melhor ao nosso usuário essa pessoa que está nos procurando aí, procurando o serviço que é prestado com excelência para a comunidade Nós acreditamos que temos que ser ousados, temos que ter audácia, temos que ter coragem para enfrentar novos desafios e nós acreditamos plenamente na capacidade que nós temos para poder gerenciar esse hospital de uma forma tranquila e de uma forma que realmente possa surtir efeitos não somente externos, mas também internos, que é o que nós objetivamos aí enquanto diretoria, enquanto administração E quais são as propostas da chapa Dialogar para Construir? Bom, o nosso próprio nome, ele já fala, nós queremos e apostamos no diálogo, porque o diálogo para nós, a conversa, o entendimento é a base de qualquer relacionamento e quando nós temos uma base sólida, consequentemente, esse processo vai também ser mais solidificado Então nós acreditamos que para nós termos grandes edificações, nós precisamos primeiro solidificar aquilo que está alimentando E o diálogo, ele consegue construir esse tipo de alicerce através de resultados mais otimizados, erros minimizados e consequentemente nós vamos ter aí um menor índice de sofrimento até para quem está servindo diretamente ao paciente A outra vertente que nós queremos trabalhar é com relação à humanização ao servidor Nós entendemos que quando nós servimos quem serve, quem serve vai servir melhor Quando nós cuidamos de quem cuida, quem cuida vai cuidar melhor Isso é somente uma consequência E nessa consequência, então, nós temos ações que visam a saúde do trabalhador, a saúde do aluno, a saúde do docente Uma integração maior com o Centro de Ciências da Saúde Nós precisamos dessa integração Por quê? Nós somos hoje fortalecidos aqui pela pesquisa O que confere esse grau de excelência no hospital é a pesquisa, a participação da academia Que além de prestador de serviço, o hospital é também um meio de ensino Então nós entendemos que essa aproximação com o CCS, ele vai fazer com que otimize ainda mais isso E o que nós temos hoje de bom vai ficar ainda melhor E não podemos esquecer do nosso bem maior, que são as pessoas Então precisamos investir nos recursos humanos que nós temos na instituição Candidato, o senhor tem agora um minuto para as considerações Eu gostaria de agradecer a toda a comunidade do HU que tem nos recebido de uma forma muito boa Muito alegre, muito receptiva mesmo Tem sido assim muito bom onde nós temos passado Onde nós temos andado as dúvidas, as sugestões, as propostas todas sendo ouvidas E nesse momento eu quero fazer esse agradecimento em nome da nossa chapa Dialogar para Construir e convocá-los para que na quinta-feira possam estar lá Votando, nos apoiando, não através somente do seu voto Mas também depois no processo de trabalho, na tomada de decisão Nessa gestão colegiada que nós pretendemos fazer no complexo CCS, HU e AIHU Então dia 24, vote chapa 2 e ajude-nos a fazer um HU melhor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho